Eu não preciso ser reconhecido A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como serafins que cobram o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais Nos santos dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais E como serafins que cobram o rosto ante a Ti Escondo o rosto Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer No santo dos santos No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo É o meu abrigo É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Tua presença Tua presença é o meu prazer No santo dos santos A fumaça me esconde A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo É o meu abrigo Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo É o meu abrigo A CIDADE NO BRASIL